Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Sena Digital. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira entrevista de uma nova série, que se chama Transformação Digital, Academia em Sena. E eu tenho o grande prazer de trazer para vocês a Carla Figueiredo, que é coordenadora do Laboratório de Inteligência e Robótica Aplicada, Lira, da PUC do Rio de Janeiro. E lembrando, se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, deixa seu comentário e não esquece de pressionar o sininho para que você possa acompanhar todas as discussões que a gente tiver sobre transformação digital no Brasil. Vou falar um pouco para vocês do Laboratório Lira. O Laboratório de Inteligência e Robótica Aplicada, que é o Lira, ele é dedicado à pesquisa, à formação acadêmica e ao desenvolvimento de tecnologia de sistemas inteligentes de apoio à decisão. Ele tem mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de Data Analytics e aprendizado de máquina. O foco é na pesquisa aplicada, desenvolvendo sistemas inteligentes de previsão de séries temporais, otimização, planejamento e reconhecimento de padrões e robótica. O Lira também atua no desenvolvimento de modelos robóticos inteligentes para navegação autônoma. Em seus mais de 25 anos de atuação, o Lira vem desenvolvendo soluções para empresas como Petrobras, Light, Semig, Vale, Taesa, entre outras, resultando em diversos prêmios. Eu vou falar um pouco para vocês da Carla também. A Carla vem atuando há 27 anos na área de inteligência artificial, machine learning. Ela é engenheira eletricista, ela é doutora em engenharia elétrica, coordenadora do Laboratório de Inteligência Computacional e Robótica, o Lira, na PUC aqui do Rio de Janeiro, e vice-coordenadora do Centro de Inteligência Artificial do Estado do Rio de Janeiro, além de ser professora de vários programas de pós-graduação. Ela também é autora de livros, de capítulos de livros e possui mais de 80 artigos científicos escritos na área de machine learning. Os seus interesses de pesquisa estão relacionados à área de machine learning, processamento de imagens e linguagem natural, além de inteligência artificial aplicada à robótica. Carla, muito prazer em ter você aqui com a gente. E eu queria começar a fazer a primeira pergunta. Eu queria saber como é que surgiu esse laboratório de robótica de vocês, o Lira. Bom, eu começo agradecendo o convite e dizendo para você que, na realidade, o Lira é um laboratório antigo, na verdade, já está ficando velhinho, já é bem mais velho do que as pessoas normalmente estão contabilizando em relação ao advento da inteligência artificial, que é mais um nome comercial do que de fato. Ele surgiu em 94, 1994. Ele vem desenvolvendo IA, ou machine learning, aplicada desde então. Isso é interessante o que você está falando, porque, como a gente já trabalhou junto, há alguns anos atrás, eu concordo plenamente com você, as coisas mudam de nome, mas essa ciência de dados já existe há um bom tempo, e era muito pouco aproveitada. Eu acho que aproveitou-se o boom da internet a partir de 2000, 2010, para se alavancar mais isso. Eu acho que talvez a grande diferença tenha sido a possibilidade de você disponibilizar essas tecnologias via nuvem, que eu acho que você não tinha ainda em 94, e até os anos 2000, comercialmente, para poder fazer isso. E você pode explicar um pouco para a gente, quais são as principais aplicações dessas tecnologias, e quais são os segmentos de negócio onde isso pode ser aplicado para o pessoal que está assistindo a gente? Bom, claro, sem problema nenhum. Olha só, na verdade, isso que você falou, ele é verdadeiro, né? Mais recentemente é que aconteceu esse boom da IA, ele, na realidade, ele teve dois fatores bastante importantes para isso. Um foi a popularização de algumas linguagens de programação com bibliotecas. Eu digo assim, não para a gente, para o laboratório, porque a gente desenvolve as próprias bibliotecas, já fazia isso desde 94. Mas, assim, de forma geral, para o público, de forma geral, isso começou a aparecer, porque, obviamente, as pessoas passaram a usar mais em função das bibliotecas e em função das GPUs. Por quê? Porque esse tipo de processamento exige poder computacional bom, razoável, e isso também não era tão fácil na época. É verdade. E aí, isso popularizou o uso, e com a popularidade que ela ganhou, isso atingiu as pessoas de forma geral. Então, antigamente, em 94, 95, quando a gente fazia uma palestra para apresentar o que a gente faz, as pessoas ficavam assim, não, como assim, uma coisa chamada rede neural, uma coisa chamada lógica fuzzy, algoritmo genético, como assim você quer me convencer que isso vai servir para mim, para alguma coisa? Então, assim, parecia uma conversa de uma pessoa, né, você vai falar do cientista maluco, e não era, e nunca foi, mas as pessoas, elas ficavam receosas, e, natural, você, especialmente, era uma pessoa à frente do seu tempo, da sua época, das pessoas, e tinha uma crença e entendeu o que aquilo, o poder que aquilo podia significar. Então, de fato, eu acho que a gente hoje está, na verdade, colhendo, obviamente, o trabalho que a gente teve durante todo esse tempo, mas graças a esse investimento mundial, né, os cientistas, de forma geral, passaram a distribuir os seus códigos, e a GPU também. Então, acho que isso foi uma conjunção que proporcionou esse transbordamento, essa difusão do que que é e há, mesmo que não seja o mais adequado, mas as pessoas começaram a ter confiança nisso, quer dizer, confiança de que isso servia para alguma coisa, começaram a ver, os aplicativos começaram a ficar mais populares, né, então, acho que isso foi, isso possibilitou tudo o que a gente tem hoje, né, eu acho que é um pouco isso. E a gente, na verdade, desenvolveu, né, a gente começou lá atrás, desenvolveu nossas próprias bibliotecas, e hoje a gente mescla, né, isso tudo, e claro, com tudo que a gente faz de pesquisa dentro da instituição, dentro da universidade, dentro da academia, porque a gente não pega só o que está pronto, o que alguém fez, vai e usa, não, obviamente não, a gente, na verdade, o fato da gente estar na academia beneficia a gente criar a solução que não existe ainda, né, então a gente também coloca tijolinhos nesse, nesse muro, né, de aplicações e de, na verdade, de soluções inteligentes, que podem virar aplicações práticas para as empresas, que é o que a gente quer com o Lira. Perfeito. E quando a gente está falando, então, de soluções práticas para as empresas, o que você pode trazer para a gente, assim, de case interessante de aplicação? Bom, olha só, vamos só esclarecer, o Lira, né, Laboratório de Inteligência e Robótica Aplicado, então, a inteligência, ela sempre existiu como parte do laboratório, mais recentemente, eu acho que nos últimos oito anos, a gente incorporou a robótica no nome do laboratório, e começamos a trabalhar com inteligência, né, vamos lá, embarcada nos, 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 na nossa robótica, né, que pode ter diferentes, pode ter diferentes concepções, eu posso pensar na robótica como todo mundo pensa, aquele robô prateado, né, se locomovou, um humanoide, né, mas a robótica, ela é muito mais do que isso, qualquer dispositivo que interage, sensoriamento e com algum tipo de atuação, que pode ser da mobilidade ou não para ela. Mas existem também robôs de software, na verdade, um monte de software que a gente tem por aí, que, na verdade, observa o que tem disponível, toma decisão e coloca para fora, né, aquilo que ele processou, as informações, as respostas, isso também é considerado robótica, né, vamos dizer assim, mas não com acepção daquela coisa da, né, mecânica, eletro e eletrônica, não, claro. Então, assim, cases de sucesso, a gente teve muitos do ponto de vista de software, né, mas, assim, particularmente na área da robótica, a gente, nesses últimos anos, a gente tem uma patente, por exemplo, de um mandador robótico que foi desenvolvido, começou com um projeto, na verdade, Faperge, né, e com parceria com uma empresa que nos contactou e com um aluno, um excelente aluno da gente, na PUC, e o projeto, né, foi ótimo, excelente, e depois virou uma patente, né, um robô, quer dizer, ele conduz pessoas com dificuldade visual e motora, né, num ambiente urbano, ou seja, fora de casa, né, o que a gente chama de outdoor, né, fora de casa, ele conduz a pessoa de forma segura, né, evitando obstáculos, isso, obviamente, em lugares que ele nunca andou, né, na rua, sim. Então, se você tá andando na rua, você tem que desviar de pessoas, né, e ele faz isso autonomamente. Isso foi em 2017, né, é muito interessante esse protótipo. E a gente tem também uma, um outro protótipo, que é pra área de fadiga, de, na verdade, de monitoramento de fadiga, especificamente, ele foi desenvolvido com o foco de condutores, de equipamentos agrícolas pesados, daquelas, aqueles equipamentos que a gente, né, um negócio, sei lá, 3 metros por 5, um negócio gigante, é um equipamento muito perigoso até, operação perigosa, e aí, focado nesse problema, a gente desenvolveu um protótipo também pra monitorar a fadiga desses motoristas. Então, como objetivo, aí você vai dizer, ah, Carla, naquele momento em que a gente fez isso, em 2018, já tinha sido lançado pela, acho que pela Volkswagen, um aplicativo pra automóvel pra eles. A gente investigou e, na realidade, ele tem algumas características, né, que ele tem, que eu acho que o da Volkswagen também tem, mas a gente incorporou vários sinais faciais, né, de cansaço, que tá relacionado aos olhos e à boca, na verdade, 3 diferentes, e conjugamos esses sinais a partir de um modelo inteligente baseado em lógica fãs. E, recentemente, a gente incorporou também o aspecto em relação à cabeça, né, esse movimento da cabeça, que normalmente, né, que a pessoa que tá sonolenta, ela... Que bate cabeça. É, ela pega um sono, assim. Então, assim, desde o mais suave até uma coisa mais, lógico, mais abrupta. Mas a gente incorporou isso. Então, hoje, a ideia é que se essa solução, né, ela é bastante inovadora nesse sentido, porque ela incorpora muitas características, né, que estão relacionadas ao... Muito legal. É muito bom. E, para finalizar, tem muitos. Mas a gente teve a Medusa, que é um robô aquático, o objetivo é deslocar de forma autônoma também, devendo de obstáculos que, porventura, ela possa encontrar na frente, para coletar informação da água, para fazer monitoramento da qualidade ambiental da água. Olha, que legal. Muito interessante. E isso, o cliente disso seria o quê? Uma CEDAI da vida, por exemplo? É, na realidade, eu... Na verdade, não sei se eu posso falar isso, mas a gente fez um projeto para a Light, na área de ambiental, né, da qualidade ambiental. Ah, tá. Entendi. E aí, quando a gente fez esse projeto, não envolvia o robô. Era software apenas. Então, a gente desenvolveu isso, e a gente ficou percebendo que a pessoa, para fazer essas análises da água coletada, ela tinha que ir em lugares específicos, em dias específicos. E a gente percebeu que, por que a gente não cria um robô... Pode ser automatizado. Para fazer essa coleta automatizada, em pontos geoprocessados, especificados pelo biólogo, claro, o que quer tomar o lugar do biólogo. Mas, ele poderia fazer essa navegação, né, e voltar, pode... Você pode colocar a ideia de ter painel solar, e tudo o que você quiser, para dar mais autonomia, né, com a transmissão remota dos dados, tudo viável, né, e fazer a coleta de obstáculos que, porventura, apareçam naquela região. E foi ótimo, né. Todos os lagos usados para hidrelétricas, as hidrelétricas que têm acumulação de água, reservatório, literalmente, poderiam se usar. Qualquer lago, lagoa, que o, sei lá, o município tenha interesse de fazer monitoramento, né, a gente chegou a fazer teste na Baía de Guanabara, para você ter ideia, né. Então, assim, ele tinha uma ótima resistência à água, todos os sensores envolvidos tinham resistência. Então, tem uma folga, né, tem uma abrangência grande de aplicação, né. Bem interessante. E por último, né, mas a gente tem o Soibot, que está indo para a terceira versão, que é um robô. Esse é um robô daqueles que se deslocam sozinhos, autonomamente. Mas o objetivo é fazer monitoramento de plantações agrícolas, né. Em princípio, a gente focou em soja e algodão, que era o objetivo da demanda que nos foi oferecida, né, em termos de parceria, de projeto. E aí a gente, obviamente, aumentamos a equipe, envolvendo outros professores, né, outro laboratório, inclusive. E a gente desenvolveu o primeiro Soibot, em 2018, se eu não me engano. E aí depois passamos para o Soibot, em tempos de pandemia, que foi uma coisa bem, bem complicada, porque o robô pesa 300 quilos, mais ou menos. Eu ia perguntar, até se era um drone, mas depois com um peso desse, eu acho que só sou um helicóptero, né. É, não, ele navega na plantação, porque ele tem que ter bastante proximidade, e assim, a plantação, ela é, assim, teoricamente, ela é um talhão, como é que se chama, né, ou na linguagem agrícola, e ele percorre aquelas linhas, né, dentro do talhão, para fazer a avaliação do crescimento da planta, germinação, né, altura, e pragas e doenças que, eventualmente, possam afetar. E aí faz manobra, e volta, né, autonomamente. Entendi. Mas ele precisa desse peso todo, dos 300 quilos, ou ele está acoplado em cima de um trator, ou de uma máquina? O peso dele é 300 quilos? É, na verdade, a gente tem um outro problema, né, esse robô, dependendo do solo em que ele navega, a gente tem alguns problemas de solos mais arenosos, por incrível que pareça. Você nem tem ideia. Entendi. Como nessa fazenda, no interior da Bahia, o sol é fofa, a terra é, parece uma areia de praia, é uma coisa incrível, que você não espera, né. E aí, a questão do peso, muitas vezes a gente tem que completar o que acontece também na agricultura, os tratores receberem água dentro dos pneus, para aumentar o peso, e ele não ter problema com tração. De tração. Exatamente. Entendi. Então, é favorável, quer dizer, o desfavorável, que é uma máquina pesada, e para um transporte como a gente fazia do Rio, por exemplo, para testar no interior da Bahia, era um transtorno, né, porque é uma carga, né, grande e pesada. Entendi. E, agora, como é que as empresas solicitam para vocês os serviços, né, de pesquisa? Isso é encomendado? Como é que surgem essas demandas? É, normalmente, quer dizer, a gente tem contato com as empresas, né, o Lira fica dentro do departamento de engenharia elétrica, até por conta disso, a maior parte dos projetos, elas tinham um viés natural com a área de energia, seja petróleo, seja energia elétrica, do ponto de vista de hidrelétrica, eólica e tal. Então, assim, isso foi uma coisa meio que foi acontecendo, né, eu acho que era por conta da gente estar ali no departamento. A gente também tem um efeito muito interessante que os nossos, esses projetos, por exemplo, com o SoyBot, é fruto de um ex-aluno que foi trabalhar numa empresa de agrícola, né, de tecnologia agrícola, e voltou, assim, quase que um mês depois, tipo assim, vamos ter que trabalhar juntos porque tem uma demanda danada de fazer, para fazer trabalho na área de robótica, inteligente e tal. Então, a gente acaba, por incrível que pareça, recebendo muitos ex-alunos que saem, nos buscando novamente para apoiar no desenvolvimento de projetos assim. A gente tem, obviamente, oportunidades quando abrem chamadas de P&D, né, de projetos, seja na área de óleo e gás, seja na área de energia elétrica, a gente sempre, né, fica atenta e tenta participar, obviamente, mas existem empresas que nos procuram espontaneamente, né, e aí, enfim, a gente tenta apoiar, né, a parceria e desenvolver e geralmente a gente acaba repetindo os projetos, então, o que nos traz é uma certa tranquilidade, né, que a gente está fazendo alguma coisa que, de alguma forma, está sendo proveitosa e passa confiança, né, que é o que a gente mais preza, né, que eu acho que é o compromisso de fazer o melhor possível, essa que é a nossa forma. Eu fico pensando aqui também se, além das atividades, né, de pesquisa, de projeto que vocês fazem, eu acho que tem uma parte também, obviamente, de educação que é importante, ou seja, essa experiência que vocês estão adquirindo, vocês também usam com os alunos também para poder mostrar, né, como que funcionam essas disciplinas, né, essas várias disciplinas de robótica, porque você passa a ter cases específicos, né, como é que você se distribui entre a parte de educação, a parte de projeto, como é que é isso? Então, isso que você mencionou funciona muito bem porque é uma via de mão dupla, né, tanto a gente leva tudo o que a gente faz, né, em termos práticos para os cursos, né, tanto que o meu curso de data mining, ele é um curso basicamente fruto de 27 anos de experiência trabalhando com dado, com problema, né, olha, isso aqui acontece, isso aqui quando acontece tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, que não está em livro nenhum, para ser bem honesto para você, né, então, é muito rico e para a gente é prazerosíssimo fazer isso. E por outro lado, né, com os mestrados e os doutorados, a gente coloca o tijolinho que eu falei para você no muro trazendo soluções, melhorando o estado da arte que uma empresa obviamente que aplica isso e não desenvolve nada, né, assim, do ponto de vista de solução, né, baseado em machine learning, né, inteligência artificial, a gente também coloca. Então, é uma alimentação, é um ciclo virtuoso aí nessa história, entendeu? E aí, eu acho que um alimenta o outro e a roda gira. Com certeza. Mas tem muito trabalho envolvido, tá, não se iludam porque exige bastante dedicação. Uma outra pergunta também que eu queria te fazer é o seguinte, como é que você vê, como é que você posiciona, né, o Lira ou a academia em geral em relação à transformação digital das empresas, né, a gente está vivendo uma nova economia, as empresas estão buscando se transformar, existe uma preocupação muito grande, existe uma concorrência muito grande, existem tecnologias disruptivas, modelos de negócios disruptivos, então as empresas estão buscando, né, você tem os prestadores de serviços convencionais, agora você tem os startups e você tem a academia também. Como é que você posiciona a academia dentro desse ecossistema de transformação digital para as empresas? Olha, eu acho que a sua pergunta foi ótima, né, e ela vem a calhar, porque, assim, o Lira, ele já existe esse tempo todo, né, e, obviamente, com esse boom que a gente estava falando sobre o incentivo e o conhecimento, na realidade, das pessoas sobre a área, mesmo que ele não seja um conhecimento profundo, a maioria das pessoas ou muitas pessoas, né, obviamente, nas indústrias, né, a parte de gerencial, administrativo, tomou conhecimento disso tudo, né, Então, o Lira, na realidade, já tem esse tempo todo, mas, recentemente, o próprio governo, aliás, os governos do mundo inteiro se posicionaram e se renderam, né, a IA, e perceberam que é, significa um diferencial estratégico importante para os países, né, de forma geral. Isso está claro, né, E aí, o Brasil, obviamente, apesar de, né, ser um país em desenvolvimento e vivendo todas as nossas dificuldades que todo mundo aqui conhece, ele também entrou nessa, fazendo essas, esses editais, publicando esses editais, né, para fomento de pesquisa, especificamente envolvendo esse tema. Então, por acaso, né, nós também criamos um centro de pesquisa nessa área, no estado do Rio de Janeiro, mas, obviamente, com intenção de, por acaso, as pessoas que fazem parte hoje, os pesquisadores e profissionais que estão envolvidos são no estado do Rio, mas isso porque foi um projeto, né, financiado pela, está sendo financiado pela FAPERJ, a gente, inclusive, agradece a FAPERJ muito por isso, é, mas, é, o objetivo desse centro, né, é conciliar a academia envolvendo empresas, obviamente, que têm interesse nas soluções que a gente, ela mora, que a gente desenvolve e pesquisa, mas também tem startups que fazem parte do nosso trabalho, né, do nosso centro de ar, é o CRI. Então, é, é isso, na realidade, talvez agora, as coisas possam ficar até mais adequadamente organizadas, né, inicialmente, lá atrás, nós não só apenas fazíamos a pesquisa, né, solucionávamos os problemas, mas também tínhamos que fazer a, o, o arcabouço, né, onde essa, essa inteligência é essa embarcada, seja num robô, ou seja num software que tem que ter uma interface, né, na, pra própria, pra própria empresa em que você, né, também nos conheceu, eu não sei se a gente pode falar, mas enfim, é, tinha uma, um software envolvido, né, tinha uma interface, não era simplesmente um algoritmo que faz a melhor solução do mundo e depois eu te dou e você se vira pra colocar isso em algum lugar, não, tinha o entregável, tinha o software, tinha manual, tudo que vem, é, no, no, no pacote aí, né, de desenvolvimento de software, de forma geral, né, com ou sem inteligência, eles exigem isso, ok, então agora eu acho que, é, o trabalho pra gente tá sendo até mais proveitoso e, e agradável, porque a gente pode ficar e cuidar especificamente daquilo que, que é o mais importante pra gente, né, que é a solução do problema, e aí as parcerias que a gente tá, é, fazendo, realizando, né, é, 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 é o desenvolvimento, é, 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 com essas parcerias pra gente levar pras empresas, né, as soluções, cada um fazendo o que faz melhor, eu acho que, entendi, é, é, essa é a ideia da parceria, né, interessante, é, então é um ecossistema mesmo que complementar aonde você tem empresas que são especialistas, em interface, por exemplo, com o usuário, né, outra especialista em outra disciplina e você fica lá com, né, desenvolve o algoritmo, o modelo que você, que seja, e isso tudo se, é, se, se fundamenta, se solidifica numa solução só, interessante, interessante isso, então é, é um hub, praticamente um hub de inovação complementar, né, ou seja, as inovações ali, elas, para serem criadas, elas são feitas, é, a mais do que quatro mãos, interessante isso, eu não sabia, é, disso, muito interessante, ok, é, Carla, a gente está chegando no final aqui do nosso papo, não sei se você teria alguma mensagem, alguma coisa adicional que a gente não tenha falado, que você gostaria também de mencionar aqui, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né, eu por acaso vou participar de um, uma, um painel, na próxima semana, que tem a ver com, é, com inovação, né, para Feijan, e uma das coisas que a gente vai falar, né, eu já posso adiantar também, é, é que é o seguinte, as pessoas hoje estão preocupadas com o, e amanhã, né, e o futuro, como será, né, esse negócio vai tomar meu emprego, é, eu, eu vou sofrer com isso, eu vou ter um robô assassino, que vai, sei lá, exterminador do futuro, é, as pessoas, claro, é natural isso, é, eu acho perfeitamente razoável, é, eu entendo que as pessoas têm receios, eu, eu acho que quando a gente tem receios, a gente tem que se aproximar, de quem faz isso, e entender um pouco melhor, é, mas eu acho que isso é uma coisa inevitável, entende, não tem volta, né, tudo que a gente viveu agora, é daí para frente, é, então, isso vai causar um impacto? Vai, né, só que eu acho, assim, que as pessoas, elas, elas, elas usam um pouco a informação, é, concreta, crônica de morte anunciada, entende, por quê? Porque nós já sabemos disso, e já sabemos disso há algum tempo, então, a questão é, se eu sei disso, por que que eu me preparo para isso? por que que eu já não organizo, né, as pessoas, e levo as pessoas a se adaptarem, né, porque olha, se eu, se eu não vou ter emprego mais, vamos imaginar, né, o carro se dirige sozinho, ok? Um paradigma que vocês já devem ter visto aí, vários filmezinhos mostrando isso, é claro que ainda está em um protótipo, está evoluindo, né, que bom, mas, e aí, não vai ter mais motorista? Eu acho que o que a gente tem que colocar é, as pessoas, primeiro, tem que, é, se adaptar, procurando outras atividades, que obviamente sejam do agrado, mas que caiba nesse ecossistema, né, então, eu acho que, nesse ponto, o governo, fundamentalmente na área de educação, devia estar preocupado, em, é, em, em, oferecer alternativas, né, e que sejam necessárias, e que vão voltar, certamente, então, por que não aproveitar, crônica de morte anunciada, para, é, fazer, ou, realizar esse processo de forma, é, mais suave, e, queria me despedir de você, é, te agradecer muito, é, também, me despedir aí do pessoal que está assistindo a gente, e lembrar também, né, se você não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, e pressiona aqui o sininho, para que você possa acompanhar, as discussões estratégicas, sobre transformação digital, e novas tecnologias, aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, Carla, super obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Tchau.